Olá, voltamos com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Foi fechado acordo para a votação do projeto de lei que trata da renegociação das dívidas dos estados com a União. Pela proposta, as dívidas vão ser alongadas em 20 anos. Em troca, os estados se comprometeram a limitar os gastos públicos. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, detalhou uma estratégia definida para a votação do projeto de lei que renegocia a dívida dos estados com a União. Em reunião no Palácio do Planalto, nesta segunda-feira, ficou definido que o deputado Espiridion Amin vai incluir em seu relatório as duas contrapartidas dos governos estaduais. Um teto para o aumento dos gastos públicos pela inflação do ano anterior e a proibição de aumentar a folha de pagamento do funcionalismo público nos próximos dois anos. A finalidade última é a manutenção do teto. Isto é, o teto sim caracteriza o ajuste fiscal dos estados. Agora, esta segunda contrapartida é algo que facilita, viabiliza o cumprimento do teto. Isto é que é o importante. O ministro Henrique Meirelles também falou sobre a lei de responsabilidade fiscal. Ela prevê que os gastos com a folha de pagamento do funcionalismo público nos estados não pode ultrapassar o limite de 60% da receita líquida por ano. Para esta regra não contaminar a renegociação da dívida dos estados com a União, o governo tomou uma decisão. A nossa decisão, tal qual na questão da reforma da Previdência no federal, é separar as duas coisas. Isto é, ajuste fiscal dos estados integral, com as duas contrapartidas integralmente, O ministro da Fazenda não falou quando o projeto de renegociação da dívida dos estados com a União deve ser votado na Câmara. A proposta prevê o alongamento da dívida por 20 anos e a suspensão das parcelas mensais de pagamento até o fim deste ano. Para ser aprovado, são necessários 257 votos favoráveis. A retomada de obras públicas paralisadas nas regiões Norte e Nordeste foi tema de uma reunião entre o presidente em exercício Michel Temer, o ministro interino do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, e senadores dessas regiões. 1.519 obras vão ser retomadas. São rodovias, aeroportos regionais, sistemas de saneamento e urbanização, além da conclusão de 400 creches. O orçamento para o término das obras é de mais de 2 bilhões de reais. O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços esteve, aliás, o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, esteve hoje na Associação Comercial de São Paulo. O ministro apresentou medidas que estão em estudo e podem ajudar a desburocratizar e simplificar normas e regulamentos no ambiente de negócios, auxiliando na geração de empregos. No Brasil, pelo relatório do Banco Mundial, os empresários brasileiros gastam 2.600 horas só para preencher burocracia, só para preencher obrigações acessórias, para atender burocracias acessórias. Isso eleva demasiadamente o custo do Brasil, tira a competitividade e acaba gerando desemprego. Nós precisamos gerar empregos. O foco do governo é gerar empregos. Para gerar empregos, você precisa alavancar o setor produtivo. O índice de pontualidade dos aeroportos que recebem o maior número de turistas que acompanham os Jogos Olímpicos superou os 95%. Durante os primeiros dias das Olimpíadas, os terminais também foram bem avaliados. A pontualidade chegou a 95,6% nos nove aeroportos que concentram o maior número de chegadas e saídas para os Jogos Olímpicos. Na primeira semana, quase 3 milhões de passageiros embarcaram e desembarcaram nesses terminais. O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil destacou que os passageiros foram os principais responsáveis por esta marca, chegando com antecedência de duas horas, mesmo em voos nacionais. Duas horas é o tempo necessário para que as pessoas cheguem, façam o seu check-in, façam a checagem de sua bagagem, passem com segurança. Isso também ajuda na questão da pontualidade nos voos no Brasil, tanto no voo doméstico e também no voo internacional. Então a gente mantém essa orientação, chega em duas horas antes, para que não haja nenhum tipo de problema e a gente consiga manter esse nível de segurança e de conforto. A inspeção de segurança também foi um sucesso e não acarretou em atrasos para passageiros. A medida vai continuar após os Jogos. No quesito segurança, todo esse procedimento que foi adotado agora antes da Olimpíada, que é a retirada do laptop, a revista aleatória de pessoas e de bagagem, isso que é padrão internacional, nós queremos que isso perdure após a Olimpíada, que continue como uma regra. Isso é em benefício de todos, segurança é em benefício de todos. De 31 de julho a 6 de agosto, os passageiros também avaliaram os aeroportos. Numa escala de 1 a 5, a média de satisfação ficou em 4,19. Não, nada de retraso, tudo perfeito. Não tivemos nenhum problema, nem com mala, nem com localização de nada, está tudo muito organizado, sim. Sem nenhum problema, o voo no horário certo, tranquilo. Mais cinco atletas olímpicos vão receber a bolsa pódio do Ministério do Esporte. Quatro são da natação, Leonardo Dineus, Marcelo Quereguini, Nicolas Oliveira e Tiago Pereira. No vôlei de praia, Maria Elisa Antonelli vai receber o benefício. O auxílio mensal do governo federal ajuda atletas que brigam para conquistar medalhas em competições de alto nível, como os Jogos Olímpicos. O valor do bolsa pódio varia de 5 mil a 15 mil reais. E vamos ver agora como está o quadro de medalhas. A China está em primeiro lugar com quatro medalhas de ouro, duas de prata e quatro de bronze, num total de dez medalhas. A Austrália vem em segundo lugar com quatro de ouro, nenhuma de prata e três de bronze, sete medalhas no total. E os Estados Unidos em terceiro com três de ouro, seis de prata, quatro de bronze e treze no total. O Brasil é o décimo primeiro colocado com uma de ouro e uma de prata. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às nove da manhã, na primeira edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti